Não é só, tipo, mais um desenho. Não é só mais um carro que você vai fazer. Você quer fazer mais que um desenho. E aí, galera? A gente tá indo atrás de um amigo meu, que ele tá movido hoje por dois sentimentos. Ansiedade e pressa. O cara é fera, o cara é criativo. E o cara passou por umas mudanças, né? Tem algumas transições agora. O cara, o que fez com que ele comprasse um, tipo, um food truck. Só que ele quer estrear esse food truck daqui a dois dias. Ele quer que eu faça um layout. Eu não tenho tempo de fazer um layout, infelizmente. Então, as fotos que a gente recolheu do Pinterest, eu vou apresentar pra ele. Eu espero que seja o suficiente. E eu tenho que atingir o resultado que ele quer. Porque ele é exigente também. A gente tá na casa dele agora. Tá indo pra casa dele agora. Na verdade, não... Na verdade, eu nunca almejo... Tipo, mano... A ideia é de representar pra cidade alguma coisa. Só o que eu acho legal é fazer as coisas pra galera ficar feliz, mano. Ficar, curtir, né? Ter um ponto de encontro. Ter uma parada pra galera se encontrar. E tomar um drink, comer alguma coisa. E aí dar risada, se divertir, esquecer dos problemas, né, mano? Todo mundo vive aí a milhão. Não tem muito o que fazer, né? Tem muito o que divertir aqui em Maripola. Não tem muita opção. Mano, eu... Não tem muita opção. Mano, eu contatei vocês, mano. Porque, tipo assim, cara... Quando vem na minha cabeça a palavra de fazer um grafite, fazer um desenho... Tem muitos caras bons na cidade, né? Tem muitos caras bons na cidade. E... Quando você fez a do outro bar, Eu percebi que, além do personalismo, além da ideia de... De querer fazer uma coisa bem feita, Você quer fazer uma marca, tá ligado? Acho que você quer fazer mais que um desenho. Você não quer só fazer o que a gente pede. Pôr um desenho na parede, pôr um desenho num carro. Pôr um desenho aonde for. E... Recebi. Você quer fazer uma coisa que fique ali. Que a pessoa amanhã ou depois tenha a dó de apagar aquilo ali. Tenha a dó de fazer com ela sumir. Porque você fez com uma pegada com amor, né, mano? Você faz uma... Você faz uma pegada diferente. Tipo... Do jeito que vocês fazem os desenhos. A gente escolhe, que a gente pede vocês. Além de tudo, a orienta o que fazer. A gente tem aquele apoio de fazer ainda... Que além de fazer, tipo, dar também um... Um auxílio, né, meu? De falar, tá errado, tá certo. Faz assim, faz assim e tal. Dá os caminhos diferentes. Pelo... Pelo tipo... Pelo profissional mesmo. Do jeito que vocês fazem, ali é bem diferente. Pegar a patada do desenho. Não falando de desenho, mas falando de todo o trabalho, todo o conjunto. Acho que a minha opinião hoje, mais de porão, o Pucaras, que é a marca de vocês, pra mim, é o mais conceituado. Tipo... Atinge o que a gente quer. Mano, espero que fique um negócio... Uma coisa viva. Uma coisa que tenha uma identidade viva. Que... Que, tipo... Quem olha assim e fala assim... Puta, mano. Tem vida. Tem amor empregado nisso daí. Não é só um desenho. E não é só um negócio que tá ali pra... Merchandising. Tem vida. Tem vontade. Existe valor. Tem um valor. É um desenho. É uma obra. É uma grafite. Não é só, tipo... Mais um desenho. Não é só mais um carro que você vai fazer. Ah, você tem planos pra daqui uns anos. Eu não tenho planos pra daqui uns anos. Tipo... Eu nunca faço planos. A minha projeção, ela é... Projeção... De curto prazo. É... A gente... Eu vim de uma pegada. Aonde, infelizmente... Eu não tenho quem... Eu não tenho... O privilégio que muitos têm. Graças a Deus, né? Por quem tem. De ter... Amparo. De ter ajuda. De ter... Ajuda de um certo... De um certo modo... Financeiro. Certo? Minha família me ajuda. Me ajuda muito como pode. Minha esposa trabalha bem. Pra poder ajudar. Tenho três filhos. Pago aluguel. E meu salário é isso. A minha esperança nesse novo negócio vai fazer com que a gente consiga agregar o valor do boteco, o valor da família, o valor dos amigos, com preço justo, a boa qualidade. E a projeção diária. Com saúde, pedindo muito a Deus ajuda. Muita fé. Pra que possa trabalhar cada dia. E a nossa projeção é diária. Fazer... Aqui, Maricordão, buscar a sobrevivência. Fazer com que a gente consiga o nosso dia a dia. E daí... Sempre, lógico, acreditando e trabalhando pro futuro, né?